Bom, então, iniciamos a gravação, né, como é habitual, apenas para cientificá-los, né, caso alguém não concorde, manifesta, essa gravação é para exibição posterior para aqueles participantes e, eventualmente, para quem não está participando da trilha, tá bom? Então, nós estamos captando aí as imagens e áudio. Bom, doutor Felipe de Carvalho, para falar sobre liderança sustentável, prazer estar recebendo você aqui, né, no último módulo, né, do nosso núcleo comum, né, no círculo de capacitação Prefito 4.0, Emprendedorismo e Gestão e Marketing, a partir da próxima terça-feira, a gente inicia as trilhas específicas, né, e você, inclusive, não volta em uma delas, né, então, a gente, a palavra está com você, fique à vontade, tá, e eu vou te ajudando aqui a captar alguma manifestação, eventualmente, no chat, tá bom? E aí você já se apresenta e diz se você quer que o pessoal pergunte no caminho, ao final. Tá ótimo. Bom, boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui hoje, podendo participar, através do convite da Regional do Prefito 4, que me convidou pra ser um facilitador desse processo de trilha. Antes de mais nada, dar o parabéns a vocês por essa iniciativa, uma coisa que falta, né, enfim, educação sempre tem que estar faltando pra gente, e a minha ideia hoje aqui é conversar com vocês a critério do que uma liderança pode estar fazendo pra ser sustentável, né, e aí quando eu trago esse termo sustentável, vocês vão entender mais à frente, não tem a ver com sustentabilidade da parte de produtos, etc, não. A sustentabilidade aqui é como a gente pode sustentar o perfil da liderança e a relação líderes e liderados através de construção de significado, significância, pra que aquela ideia, né, aquele propósito, possa ser um contínuo, né, e assim a gente poder, numa analogia, trazer um preço, não um valor de mercado, mas assim, que você seja uma peça principal, né, e que alterar as suas condições de trabalho, de funcionamento, irá alterar toda a cadeia. Então, a ideia é trazer essa liderança pra um construto primário, onde a gente consiga ser mais efetivo na questão primária de tudo aquilo que você estiver envolvido, seja numa clínica, seja num hospital, conduzindo equipes principalmente, porque temos que estar com seguidores pra podermos ser líderes. Então, vou trazer um pouquinho de... um pouquinho só do conceito, na verdade, a ideia não é que ensinar conceito de liderança, a ideia é justamente trazer como que a gente constrói essa sustentabilidade, essa mentalidade de liderança sustentável, e a gente vai passar por esses aspectos. Vamos lá. Então, quem se condiciona a ser líder tem que, no mínimo, ler alguma das, sei lá, milhares de obras de Peter Druck. Peter Druck é considerado o pai da administração, né, veio a falecer em 2005, se não me engano, com 90 e poucos anos, 95, e é um cara de muitas frases, etc., mas com uma característica muito importante, que é um entendimento da liderança do aspecto funcional, do seu papel. Liderança é muito confundida, é muito egóica, muito taxativa, muito representada como grande figura, e o Peter Druck traz apenas o papel essencial, que é o papel que importa, que é ser um pensador que conduz pessoas. Então, nessa frase, a única definição de líder é alguém que possui seguidores, né, sem seguidores esse líder, então, não existe, mas o que eu gosto de trazer para vocês aqui, que a gente vai começar a pensar, é que quando você faz liderança, você tem comando, você atrai pessoas, você influencia mentalidade e comportamento. Não importa se esse comando é positivo ou negativo, fala a favor de você ou não, a gente tem aí exemplos no mundo de seguidores líderes e lideranças capazes de fazer comportamentos e mentalidades absurdas, né. De outra forma, também temos grandes líderes que tangem nos nossos valores de positivo. Bom, então, imagine que a liderança ela tenha indivíduos, que são todos diferentes, né, cada um com a sua característica, com suas competências, que vamos falar mais à frente, mas o que ela faz? Primeiro, ela atrai as pessoas, né, você tem que ter algum atrativo, isso a gente fala de rapor, uma palavra que não tem muito significado em português, mas é como se eu tivesse uma expectativa sobre aquela pessoa, de que aquilo que eu vou atrair ou ser atraído terá um resultado bom para mim. Segundo, você tem que comandar, para você comandar pessoas, você tem que fazer gerar propósito, sua ideia tem que ser capaz de gerar significância ao outro, e aí você comanda. E aí, quando você consegue atrair e comandar, você passa a influenciar, e aí é o processo que você já começa a estar dentro da mente, ou seja, gerando comportamento de fato, por vezes até sendo imitado, né, que é uma coisa neuronal que a gente vai ver também na frente. E a partir daí, você tem downloads dessa pessoa, você começa a estar, quando você chega a uma liderança nível 5, que é uma liderança onde você é muito capaz de influenciar pessoas, eu já tive líderes assim, você é capaz de funcionar, mesmo que a pessoa não esteja perto de você, ou mesmo que ela não esteja nem no ambiente de trabalho, você sente a presença dela lá. Por quê? Porque você identifica os traços daquele comportamento em todos os lugares que você passa. E isso é uma coisa máxima em relação à sustentabilidade organizacional. Bom, Peter Drucker, então, traz uma situação que é o líder não é alguém amado ou admirado. Cuidado com isso, porque ser amado e admirado é a mesma relação de ódio e amor. Se você dá um sim, você é amado, se você dá um não, a pessoa te odeia. Então, a admiração é uma coisa que eu falo quando lidero pessoas que nunca me admiram. Tenho apenas respeito e certeza do que está fazendo, e que tenha que fazer sentido para você aquilo que eu faço. Então, o líder, na verdade, ele não é um popular. O líder, ele está relacionado ao resultado que ele entrega. E isso você não precisa ser popular, você tem que saber entregar. que é uma literatura sugestiva para vocês. Comecei a cabeça desse cara. E aí vem algumas frases dele bastante interessantes que eu ressalto a melhor de todas, que é essa aqui do meio. Então, não há como você enganjar pessoas e comandar pessoas se você não tiver visão de futuro. Mas para ser visão de futuro, você precisa passar por uma capacidade de ler tendências, ou seja, que o que tente acontecer. Para isso, a gente tem ferramentas para ler urgência, tendência, como a Matriz Goods, porque você tem ferramentas de quê? De planejamento. Então, aquele líder que não planeja futuro, ele corre um perigo muito grande de tomar decisões agora que não falam com o futuro. E essa frase é muito interessante, que é o planejamento futuro não diz respeito a decisões futuras, e sim as implicações futuras das decisões que você tomou hoje. Então, quando você começa a ver coisas na visão estratégica que não vai funcionar e que não está sendo sustentável e que está descendo ladeira, é porque você não planejou. E as suas decisões hoje vão ter implicâncias, implicações no caso, coisas muito sérias no futuro. E a melhor maneira de pensar sobre o futuro é criá-lo. Para você ir fazendo prototipagem, testando e vendo se aquilo vai dar certo ou errado. Com isso, você monta ali um pergaminho, monta um labirinto, saindo desse labirinto, construindo a maneira que você quer funcionar. E aí vem o primeiro questionamento, o primeiro envolvimento científico para a nossa facilitação aqui. Um estudo feito pela Harvard Business Review, em 2013, já bem antigo, tem 10 anos. Ele trazia a seguinte questão que eu levo para vocês. A liderança é algo inato ou uma habilidade que pode ser desenvolvida? E aí, quando você coloca isso na aula, todo mundo fica achando meio a meio, mais ou menos. Uns acham que a pessoa nasce líder, outros acham que é uma habilidade. E aí a gente tem a seguinte situação. Quando abriram um estudo, verificaram que a grande maioria das pessoas que tinham sucesso tinham algumas características, como filho primogênito, família de poucos filhos, etc, 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 etc. Mas eles descobriram que existia, em todas essas pessoas extremamente competentes, e aí não importa se ela foi treinada ou não, uma sequência de DNA encontrada, que eles deram nome em um código de RS4950. O que pode acontecer é que pessoas que tenham esse código e essa sequência encontrada nesse DNA pode não ser um grande líder. E aí a gente tem a seguinte ideia. Convencionalmente, a liderança é uma habilidade. Permanece bastante verdadeira, porém mostramos que é também uma parte da característica genética. Mas é certo que você pode ter um grande líder sem ter o gene. Mas se você treinar uma pessoa que tenha esse gene, provavelmente a liderança será otimizada. Então, quando alguém discutir para você que fulano é líder nato, isso é apenas uma suposição. Se ele tiver o gene, ok. Se não, ninguém é líder nato, todo mundo é treinado. E aí a gente passa para a seguinte situação. Então, nesse primeiro momento, liderança sustentável nada mais é do que comandar um barco que nem sempre é um barco de luxo. Pode ser um barco, um verdadeiro navio fantasma de pirata, ou seja, você vai ter que ter lutas. O mar nem sempre vai estar bom. Mas uma coisa você não pode abrir mão. O leme tem que estar na sua mão e você tem sempre que estar olhando à frente. A única forma de você antecipar através do planejamento das suas decisões. E agora a gente vai ver como a gente constrói essa sustentabilidade. Eu trouxe duas porções aqui interessantes. Uma característica só, que é o autoconhecimento e as competências para a gente sustentar essa liderança. Que são elas, inteligência emocional, segurança psicológica, relacionamento interpessoal, propósito e comunicação. Bom, desde novinho, a nossa matriz mental, ou seja, aquilo que você experimenta, é conduzido pela reação que seus pais fazem você experimentar. Então, nós, quando nos tornamos adultos, quem acha que não, a gente carrega muito mais coisas do que você possa imaginar de nossos pais. E essa matriz mental é montada de que forma? Se você olhar bem essa foto, o menino está sendo avaliado pela médica, mas a cara dele não é de confiança da médica. Quem é ela? E aí, ele vai olhar, obviamente, para a mãe para que ele tenha segurança sobre isso. Características que são conduzidas na nossa infância, depois passa pela adolescência, que é bastante bélica, naquele momento em que a gente está tentando se autoafirmar, até a fase adulta, vão transformar a gente em possibilidades de competência, ou seja, em entendimento próprio. O autoconhecimento nada mais é do que o pilar fundamental, o perfil fundamental de você se entender. Entender aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você tem de melhor, mas principalmente a sua vulnerabilidade. Então, quem não tem a característica do autoconhecimento, produza isso. O autoconhecimento, ele não é treinado. Esse não é treinado. Esse você tem que se perguntar. Existem ferramentas para você ter esse conhecimento de você mesmo. E aí, ele explica que o autoconhecimento, ele permite um entendimento sobre o seu propósito e reais objetivos, ou seja, o que eu quero. E ele identifica vulnerabilidades que você deseja trabalhar para corrigir, e principalmente evidenciar a sua capacidade, o seu potencial para você conseguir melhorar isso. Uma das maneiras simples, eu não sei se para quem não conhece é uma boa ferramenta, o teste de Ned Herman, que é um teste de domíncia cerebral, nada mais é de fazer você entender através de uma série de perguntas, você vai respondendo sem se preocupar em acertar ou ver a melhor e mais bonita, e sem aquilo que aparece rapidamente para você, e ele depois vai te dar aonde você mora. são dez perguntas espalhadas que vão dar para cada quadrante, e esses quadrantes determinam em hemisfério e ântero posterior. E aí tem as características de onde você se encontra. Não existe certo ou errado, mas se você vai liberar pessoas, é muito importante que você rode isso aqui para entender quem são as pessoas, para você não botar uma pessoa aqui super relacional para te dar dados analíticos e factual. ou pegar uma pessoa experimental, que é um hemisfério superior ao direito, e tentar trazer para ela uma sequência de planejamento. Não vai dar certo. Tem que ser uma pessoa ali da letra B, organizacional. Esse aqui é o meu mapa, que ao longo do tempo foi se desenvolvendo pela minha capacidade de gestão, mas eu sempre fui muito relacional, e planejador um pouco menos, mas também muito analítico. Então, eu tinha uma sequência, se vocês olharem aqui, que foi se espalhando a partir do momento em que você consegue, então, entender as suas vulnerabilidades e entender o que você pode se capacitar e treinar. Uma coisa que fica aqui de importante é que as pessoas, às vezes, não, eu tenho que melhorar muito o meu ponto fraco. Não. Você tem que treinar cada vez mais o seu ponto forte para cada vez você ficar mais forte. E não perder tanto tempo com o seu ponto fraco, porque se o seu ponto forte for muito bom, é ele que vai se destacar. Então, se você tiver aqui uma condição do Né de Erma, vamos lá, de 40 pontos, você tiver 20, 25 lá no superior esquerdo, você é muito analítico, muito provavelmente você não vai conseguir construir boa relação de trabalho com uma mesma pessoa opostamente na diagonal do inferior direito. e isso vai nos gerar bastante dificuldade. Então, é importante que tenhamos a competência para sustentar um serviço organizacional e um entendimento de quem são as pessoas que lideramos e, principalmente, quem somos. Senão, a gente começa a gerar confusão e qualificar pessoas de uma maneira, às vezes, até preconceituosa e não racional e inteligível para que você possa fazer um trabalho bom e trazer propósitos para a pessoa que está trabalhando com você. E aí, em 2016, a Harvard Business também traz o poder da liderança autêntica. A autenticidade é tão importante que o Bill George tem um livro que vale a pena procurar, tudo sobre o Bill George, que ele trata justamente com o impacto dessa característica na liderança. e, se você quer se manter líder, você tem que ter autenticidade. E eles fizeram um estudo para entender, eles acreditavam nisso, dentro dessa universidade que eles trabalham, e eles procuraram, então, entender qual é a característica principal que vai gerar um líder ideal. Então, ou seja, eu vou estudar, eles pegaram, vamos randomizar, vamos randomizar não, vamos fazer uma revisão. Pegaram mil estudos nos últimos 50 anos e qual era a premissa? acharam um traço de líder ideal, ou seja, pegaram nesses mil estudos a personalidade, as características e o estilo e o comportamento dessas pessoas. Dentro desse estudo, o objetivo era pegar 125 líderes com uma inclusão de faixa etária enorme para não ter viés de idade, 15 por década, e as premissas eram, eles tinham que ter uma reputação autêntica, ou seja, as pessoas tinham que falar que era autêntico, tinham que ter tido resultados importantes financeiros também, ou seja, há bom tempo que aquela empresa é destaque, tinha eficácia na liderança, ou seja, era capaz de entregar aquilo que se propunha fazer. Dentro das características desses 125, tinham várias etnias, gêneros, socioeconômicos diferentes, crianças diferentes, e um detalhe bastante importante que desses 125, 60 e pouco, 65% aproximadamente, eram presidentes da empresa. Qual foi o resultado? Nenhum. Não acharam nenhum consenso onde traço dessa liderança característica e atrazer mais informação para eles gerarem, de repente, um protocolo e falaram que aquelas pessoas que são mais altruístas vão conseguir ser melhores líderes. Não, não conseguiam. Porém, quando abriram o estudo, eles perceberam só uma coisa, a única coisa que sobrou para os grandes líderes do mundo, das grandes empresas, todos eram autênticos. Não existia uma pessoa igual a outra. Todos tinham uma personalidade diferente, todos tinham uma relação diferente. Depois, quando abrindo mais características do estudo, a maioria dessas pessoas que tinham autenticidade muito alta, elas tinham uma vida difícil, tinham passado por problemas sérios ou enfrentado dificuldades que fizeram elas se reinventarem várias vezes. Então, são algumas coisas que o estudo traz e traz também que a liderança pode ser sempre treinada, mas a autenticidade sempre é uma característica de impacto mais social relacionada a você. E aí, existe aqui, obviamente que eu não vou parar nisso, mas como a aula está indo para vocês, algumas maneiras de a gente procurar nossa identidade, nosso perfil, nossa autenticidade, não ficar proporcionando ou trazendo coisas não autênticas que não vai fidelizar seguidores. E aí, tem perguntas de quem, quais são o seu benchmark, quem são as pessoas que você realmente acredita que são verdades para você, quais são os valores arraigados para você, o que te motiva, o que equilibra as suas motivações, se essa, aí depois vem perguntas sobre sua equipe, se ela é diversificada, se você trata com pessoas iguais a você ou então tem muita gente, diferente, e aí segue. Isso, cada vez, você vai sempre respondendo, até hoje eu faço isso e respondo, porque vai mudando assim como o Ned Hermann também vai mudando. Bom, o próximo passo é a competência da liderança, a gente vai para as competências agora e a gente vai trazer uma das coisas que tem sido mais estudadas da década de 90 para cá, que são as características fora do seu currículo. Então, ali onde a gente lê Inner Skill, autoconfiança, consciência, concentração, gratidão, energia pessoal, isso traz muito lá daquele primeiro slide que eu trago para vocês que é da matriz mental. Então, você aprende a ter autoconfiança muito dentro do valor da sua casa, a concentração também vala muito do ritmo da vida que você leva, isso desde pequeno. A conscientização, isso a gente chama de habilidades internas, ou Deep Skill também. Ela tem um grande potencial para duas outras coisas que vai ao longo da sua formação. Uma é a habilidade técnica, que é o seu currículo, aquilo que você se forma, e a outra são o que a gente chama de habilidades socioemocionais, que é o Soft Skill, que também pode vir muito da habilidade interna, do seu convívio, vem muito do seu convívio, principalmente a inteligência emocional, como que você é tratado, mas hoje sabe que você pode treinar o Soft Skill. Obviamente que alguns vão ter esse Soft Skill, que ali em cima tem Soft, Hard, Deep e Tech Skill. Tech Skill é a capacidade de você se inserir agora no mundo da tecnologia e da inteligência artificial como uma habilidade. Então, já tem um novo Skill aí. Mas, o Soft Skill, na verdade, é a grande ferramenta futuro. É a grande habilidade que você vai ter como liderança de tratar outras pessoas, de ter a capacidade de fazer a leitura de comportamento das outras pessoas para alocar elas em decisões ou trabalhos ou produtividade adequada. Então, aqui um exemplo. Então, o Soft Skill envolve empatia, capacidade de relacionamento interpessoal que passa por emoção, capacidade de comunicação, negociação, produtividade pessoal, trabalho em equipe, tomada de decisão, excelência, exponência e atividade. O Deep School, que é o Winner's Skill também, você tem autoestima, autoconfiança, paixão, entusiasmo, compaixão, ética, honestidade e felicidade. E aí é uma coisa mais relativa. Aqui não. Aqui você constrói bastante. Para não falar que eu estou mentindo, se a gente pegar, eu peguei aqui, fiz uma seleção lá no PubMed e botei a palavra Soft Skill. Se a gente olhar essa curva, qual é a tendência? Uma tendência radical ali da década de 90, 2000, para 2023, um crescimento exponencial sobre não só a publicação, como o uso. E aí, esse artigo, depois eu posso mandar para vocês, disponibilizar, traz justamente o uso dessa habilidade na formação das enfermeiras, ou seja, dentro da universidade. Isso a gente pode também ganhar mais tempo quando a gente fizer entender dentro da fisioterapia também, trazer movimentos como essas habilidades, como habilidades de gestão, que é o que eu tenho feito agora muito e feito lá sobre isso, que com certeza vai gerar efetividade essencial para os próximos profissionais que vão vir e, obviamente, vai ser mais fácil ser líder e liderado. Do ponto de vista da inteligência emocional, como outra competência, a gente tem a questão de como a gente faz um movimento racional e como a gente faz um movimento de emoção gerando, então, vamos lá, uma competência, uma ideação ou um propósito para que eu possa ter luz e não calor. Então, a ideia é sempre ter muito mais luz do que calor. calor gera briga e luz leva a gente à frente. A inteligência emocional foi sempre vinda de psicólogos, psicanalistas, então, são teóricos do Peter Soleday e John Mayer que conseguiram, em 1990, falar a primeira vez sobre isso. Nada mais é do que a habilidade de você saber equilibrar a razão e a emoção e usar isso associado a alguns princípios, como a percepção da emoção, o raciocínio por meio da emoção, o entendimento das emoções, que são as variações emocionais e como é que você vai lidar com isso mais profundamente e o que é o mais importante de todos que é o gerenciamento das emoções, que é você vai ter que ter aptidão para lidar com seus sentimentos. Isso tudo pode ser treinado. E aí ele tem cinco pilares. O primeiro pilar é autoconhecimento emocional, ou seja, é o mais forte da inteligência emocional, aí eu volto lá para o nosso início. Se eu tenho autoconhecimento, também passa pela emoção, se eu sei de fato quem eu sou, quais são as minhas vulnerabilidades, eu preciso ficar treinando as minhas vulnerabilidades, eu preciso saber quais são para que eu não me torne vulnerável ao ponto de a minha emoção me tornar, me tornar não, me fazer realizar uma decisão ruim. Entendeu? Então, o outro ponto é controlar as emoções ou autogerenciamento. Então, se eu tenho autoconhecimento, agora eu tenho que ter capacidade de ter autogerenciamento. Ou seja, nós temos dias ruins. Todo mundo tem dia ruim. Então, por exemplo, se você está num dia ruim, você é um líder, chega no seu trabalho, alguém vem te trazer um problema muito sério, Felipe, olha só, preciso falar com você, hoje é muito sério e tal. A primeira coisa que você tem que perguntar é se aquilo é urgente ou importante. Estamos num dia ruim. Se for urgente, você tem que tratar. E aí você tem que ter a habilidade de autogerenciamento da sua emoção, você está num dia ruim. Agora, se for apenas importante, pula. Não trate aquele dia. Porque se você não tiver naquele dia na sua plenitude de autogerenciamento, provavelmente sua decisão vai ser ruim. Lembra que o Peter Drake falou. O não ter planejamento implica o futuro sobre as decisões que você tomar hoje. então temos que ter emoção gerenciada. A automotivação passa pela inteligência emocional sobre as análises dos seus sentimentos. Ou seja, eu não sou um otimista sonhador. Eu, pelas minhas características e que eu já passei na vida e treinei, eu sou um otimista racional. e aí, às vezes, isso aparece que é um pessimismo, uma pessoa que está pensando mal. Não. Você tem que ser eu sou otimista racional. Então, se você tem uma emoção sem análise, você acaba transportando ela para o já ganhou. E nós, latinos, somos muito assim. Então, temos que ter mais cuidado. A empatia, ela tem que existir. Cuidado que empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é apenas entender o outro. Se você está num labirinto olhando de fora, você ajuda o outro a sair do labirinto. Se você entra num labirinto para tirar outra pessoa, a chance de você ficar lá dentro é grande. Então, cuidado com a empatia. Pessoas vendem informação de empatia errada. Não é estar no lugar do outro. Ah, se coloca no lugar do outro. Não. Empatia é entender o outro. A partir da sua inteligência emocional, você vai dar caminhos para que o outro funcione. Se você abraçar uma pessoa se afogando, a senhora se ele te puxar para baixo d'água é muito propensa. Provavelmente, a sua decisão não será sustentável. E aí vem o que é mais difícil, que é o relacionamento interpessoal. Então, a gente faz um retroativo. Se eu tiver autoconhecimento, controle emocional, muito provavelmente eu tenho uma capacidade de sociabilidade muito grande. Então, esteja pronto para lidar com pessoas diferentes, com Ned Herman diferentes, com mentes completamente diferentes da sua, para que a sua liderança seja sustentável, para que você possa liderar pessoas para entregar o resultado que você espera. Quem quiser ir mais a fundo e acompanhar a Mmec, é uma uma grande pesquisadora, publica muito, e ela só trabalha com comportamento organizacional, formando liderança e trazendo habilidade da emoção para que você possa ter resultados bastante interessantes. Então, ela fala aqui que o desenvolvimento dos líderes, quando aplicado de maneira certa os princípios da inteligência emocional, você muda radicalmente e impacta muito, inclusive, a qualidade de vida das pessoas que você lidera. Você acaba trazendo um propósito, gerando significância para as pessoas, as pessoas se sentem leve, porque elas têm prazer de estar trabalhando. Segurança psicológica. Primeira coisa que a gente tem que fazer para tratar a segurança psicológica, essa também é muito treinada, são tratar seus fatores internos. Seus fatores internos estão relacionados aos seus inimigos mentais. Que tipo de barreiras ou inimigos mentais ou até mesmo fantasmas podem trazer a sua falta de gerenciamento da emoção? Primeiro deles, a doença da humanidade atual, quem tem filhos aqui na idade de adolescência para mais, é impressionante como essas crianças estão ansiosas. Por quê? Porque é excesso de informação, é excesso de tudo, o menos é mais, e isso gera ansiedade. Você está olhando para a porta a ver se o dinossauro vai entrar, mesmo sabendo que ele já está extinto. Essas pessoas vivem dessa forma. E se, se, se... Então, esse é o primeiro modelo. Ah, Felipe, mas como é que eu combato a ansiedade? Não ficando ansioso. Como é que eu faço isso? Eu tenho que parar. Eu tenho que... Em negociação, quando a gente está negociando e a gente resolve lá, coloca nossos pontos e o nosso, não o adversário, mas o nosso oponente da negociação te dá um checkmate, a melhor forma de você fazer para não entrar em ansiedade é sair da frente. E aí a gente fala que é ir para a varanda. Em filme tem muito isso, o cara está debatendo, sai para fumar, vai dar uma volta, porque se não, você tem uma enxurrada de emoção e aquela emoção te tira do racional porque você está de frente a um combate muito maior que você. Na liderança, como é que você combate a ansiedade? Tenha informação e planejamento. Se você não tiver planejamento futuro, todo o combate, todo o embate, toda a situação nova, salvo situações catastróficas, terremoto, pandemia, crise da bolsa, até assim, se você tiver mais planejamento, ainda é mais fácil, mas aí todos somos seres humanos, vamos ter algum grau de ansiedade. Estou falando aqui da ansiedade que te atrapalha como inimigo mental, ela não deixa você ser quem você é. A outra é o pessimismo. Se você, eu sou um pouco mais velho, não sei quem conhece esse filme, era Leap Harald, o Harald é essa hiena triste. A melhor amiga da hiena é um leão que é super otimista, tem altos planejamentos, cheio de coragem e a hiena vai sempre atrás desse leão falando a vida, ó céus, ó azar e ela sempre estraga o plano, sempre dá errado no final porque ela é a âncora do leão que é cheio de coragem. O que eu estou falando aqui? Se você tem e lidera ou tem um ambiente de pessimismo, ou você modifica isso e mesmo que você não seja ansioso vai estar tudo errado. então afasta-se. E o terceiro mais importante é ele fala de si, né? Não acredito que que Albert Einstein tenha falado a metade das frases que você encontra na internet, porque esse cara trabalhava demais, pensava demais, dá até que ficar fazendo frases. Mas enfim, o que é legal é que o ego é inversamente proporcional ao conhecimento e à inteligência. Então, quanto mais você tiver ego, mais distante da capacidade de entrega você vai ter. Porque você vai se tornar uma pessoa egóica e sendo egóico excessivamente, não é que você tem que eliminar o ego. Mas quando o ego sai do controle, você vai querer mais ego porque vai ser alimentado daquilo ali. E você começa a ter antipatia, você começa a ser uma pessoa inacessível e você provavelmente vai provocar ansiedade em pessoas que querem falar com você e etc. Aqui eu trago essa imagem só para a gente ter uma dissonância cognitiva. Ao olhar esse mapa aqui, principalmente olhando o Brasil, a gente tem duas regiões muito iluminadas. Então, eu teria talvez uma interpretação de que eu tenho a região sudeste, ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais funcionando absurdamente e lá em cima no nordeste também. Sobretudo ali, vou dar um chute, pode ser o Ceará, Fortaleza. Mas, se eu falar assim, quais são os países ou a região do Brasil que está ganhando mais dinheiro? Se eu estar olhando para esse mapa, ele vai sugerir isso. A visão do líder muito tem disso, a gente olha para onde tem muita luz, muito farol, muito holofote interpretando coisas iguais. Na verdade, o que acontece é que lá em cima, apesar de ter muita luz, é o maior número de pessoas procurando emprego e com pouco dinheiro. E a região sudeste é onde você também tem desemprego, não é o maior lugar, mas você tem muito dinheiro. Ah, Felipe, de onde tem isso? Simples, a gente vai olhar o nosso inimigo mental que a gente tem que eliminar, aquele que a gente não controla, ou seja, fatores externos. O que é o fator externo? Onde são socioeconômicos. Então, não adianta você ficar fazendo planejamento sem revisar planejamento a partir do momento que nós moramos num país em que muda toda hora, tudo, mesmo dentro do mesmo governo, seja lá quem for. Então, a gente é muito mais fácil, concorda, eu ter uma região sudeste com 11,7% de desemprego, mas que eu tenho 90% da economia. Mas é muito difícil eu ter uma economia muito ruim com 13% de desemprego. E aí, a gente tem aqui ainda alguns fatores, como as mulheres representam 66% da população fora da força de trabalho. Nossos jovens, até aqui, o segundo trimestre de 21, que depois dos dados de IBGE ficou sem dinheiro para fazer, a gente tem 30%, mais ou menos, da galera que está entrando em faculdade e saindo formado sem emprego. Então, é um cenário catastrófico para a gente liderar pessoas, porque todas essas condições aqui vão aparecer. se eu me formo, estou lá porque eu estou me formando e aí eu estou vendo que não tenho emprego. Eu já saio da faculdade nervoso, já saio com muito pessimismo. Obviamente, eu vou ser uma pessoa difícil de ser liderada também. Bom, trago agora esse acrônimo que quem não conhece vai conhecer agora, que é muito importante. Foi gerado lá na Guerra Fria, chamado VUCA, em inglês, que vem de volatilidade, incerteza, complexidade, ambíguia. Quando a gente tem um mundo funcionando sobre essa ótica, a gente tem duas formas. Se eu tiver autoconhecimento, autogerenciamento da minha capacidade emocional, muito provavelmente eu vou transformar o momento VUCA num oportunismo. Não à toa, as evoluções acontecem radicalmente após grandes crises, porque as pessoas sabem trabalhar dentro disso. Mas são poucos. Lembra, lá no início, o Peter Druck que dá aquela frase é alguns, apenas alguns, conseguirão ler tendências e transformar a crise em processo de benefício. Mas o que eu trago aqui é muito mais importante. Toda crise, não importa qual seja ela, é uma crise de ciências sociais. Ou seja, nós somos líderes, vamos liderar pessoas. Não tem como separar pessoas de momentos socioeconômicos. não tem, não existe. Duas coisas, gerações e pessoas em relação ao momento socioeconômico. E também não existe qualquer outro tipo de crise a não ser crise social. Quando eu chamo aqui de crise geopolítica, na verdade, eu uso a geografia associada a uma ciência social. De negócio, eu uso a economia associada a ciência social. Quando eu tenho uma crise sanitária, na verdade, eu estou emprestando a biologia para a ciência social. Isso é medicina. Nada mais. e aí a gente tem a seguinte situação. Toda vez que eu tenho uma área incerta, complexa, com ambiguidade, nasce um monte de gente que sabe tudo. Então, lembra que eu falei da liderança, que ela tem capacidade de influenciar e modificar o modelo mental da pessoa? A gente teve agora essa crise que ainda estamos saindo e vamos entrar em outra, infelizmente, econômica, mas a crise sanitária, social, obviamente, que trouxe um monte de gente, vou dar a minha experiência, pessoas da área de saúde que sequer sabiam onde ligar o ventilador mecânico, de repente, é a pessoa que mais sabe tratar o paciente de Covid. O que é isso? A pessoa que tem uma autoconfiança porque ela tem um autoconhecimento, uma inteligência emocional e ela toma a frente. Por quê? Porque ela tem confiança. Só que confiança não quer dizer conhecimento na área. e aí esses dois psicólogos, Dani e Kruger, apresentaram esse trabalho numa situação muito interessante que acontece lá no Silicon Valley, lá no Vale do Silício, que é a apresentação dos trabalhos que deram errado. E todo auditório enche e todo mundo vai lá assistir isso. E esses dois caras apresentaram isso naquela época, falando que existia uma relação direta em momentos de psicose ou de crise ou de neurose ou de instabilidades externas que modificavam o interno e que as pessoas se agarravam em sustentar a confiança como um cartão de visita ou um green card para fazer tudo. E eles mostravam que com muito pouco tempo o que se conseguia era identificar várias pessoas tomando atitudes erradas, falando que isso funciona, que aquilo não funciona e você não conseguia fazer com que aquela pessoa presteasse atenção de que ela estava fazendo coisa errada. E aí isso acontece muito com liderança, muito com liderança, muito, muito. Quantos e quantos de vocês aí devem ter trabalhado sendo liderado por pessoas que tinham autoconfiança, uma postura, um peito cheio, um olhar à frente, é que o corpo fala muito mais que a voz e daqui a pouco você é, ele não sabe tanto assim. O melhor de tudo é quando essa liderança ela consegue chegar aqui nesse ponto e entender que ela de fato não sabe nada. Se ela chegar até nesse momento aqui e descobrir que realmente não sabe e começa a estudar, pode ser que ela se recupere. Pode ser que ela se recupere. porém existem situações que podem fazer com que ela não se recupere. Qual é a pior situação? Qual é o pior inimigo mental? É o ego. Se esse cara for extremamente egoico, ele dificilmente vai querer sair dessa condição e vai tentar comandar e vai afundar e nunca mais vai ser um líder sustentável. Vai afundar ele todo aqui. Lembre-se que ele está atraindo pessoas nesse momento de confiança, ele vai influenciar pessoas, ele vai falar para você que isso funciona, que pode fazer que isso dá certo, mas daqui a pouco a coisa se dá certo você começa a ver que tem gente morrendo, que o remédio não funciona, etc, etc. Na verdade, ele passa a te dar confiança quando o conhecimento dele é muito raso e em pouco tempo ele tem uma queda vertiginosa. A esse movimento aqui, Dunning Kruger chama de, que eu adoro, que é a montanha russa da estupidez. Vocês vão ver muita gente estúpida se colocando abaixo do nível da mediocridade como pessoas e líderes fantásticos. E olha que muitos se aguem eles. Felipe, mas como assim? Como isso funciona? Tem impacto de formação? Lembra da matriz mental que eu falei no início? Tem impacto cultural? Tem muito impacto cultural. Esse é um modelo baseado nisso aqui. Auditores externos vieram questionar, fazer, na verdade, uma auditoria sobre gestores em economia que davam as suas perspectivas sobre as tomadas de decisões que eles fizeram através do seu planejamento. Pegaram todos os grandes países e países emergentes e perguntaram a seguinte situação. Quanto que você avalia, Brasil, de que as suas tomadas de decisões práticas foram realmente certas? Ou seja, faz essa autoavaliação de 0 a 4, onde 4 é a máxima, o Brasil estava lá em 3,8. Quando foi avaliado pelos auditores, a média das decisões práticas de fato deles foi embaixo 2,7. E se você começar a olhar os países, o México é uma linha fora da curva, está acima do melhor. E aí você tem alguns países que todos passaram em grandes esquinas sociais, Grécia, Índia, a China aqui um pouco, mas assim, República da Irlanda, Portugal, Argentina. E aí é um autoconhecimento baseado na grande confiança, mas de pouco conhecimento, porque eles se autoavaliavam. Quando eu vou para os países que têm equilíbrio emocional altíssimo, autoconhecimento, preparo, não toma decisão por emoção e ansiedade, estou falando de países ditos até como pessoas frias, então eu tenho aqui Suécia, Alemanha, Japones, extremamente organizado, Grande Betânia, um pouco aqui próximo da Itália, França, estão super próximos daquilos que eles conhecem e que realmente foram avaliados. Estados Unidos também. Então, isso, na verdade, a gente está falando que há influência cultural sim, quantas copas do mundo a gente já perdeu, eu falo, não, não, essa eu vou ganhar, agora é mole, beleza, e a gente sempre, quando é avaliado pelo outro, perde. Uma coisa é certa, se você tem um input, você vai ter o output, você vai ter resultados, tá? agora, os dados, jamais, perdão, os dados jamais vão ficar contra você, jamais vão te trair, então, se eu inputo dados errados, meus resultados serão fiéis a esses dados, mas eles vão estar errados. Então, se eu tomo decisões erradas, provavelmente eu fui baseado em um script errado, não tive autoconhecimento, não tive gerenciamento, não planejei certo, e aí é impossível você ser sustentável. A Edmondson, ela é a professora que criou a parte da segurança psicológica, né? Então, ela vem de contrapartida à confiança sem motivo, né? Quando você tem segurança psicológica, você vai entender muito bem quem você é, porque você não vai deixar a emoção te empolgar para tomar decisões erradas e para planejar por emoção. Então, quando você dá a segurança psicológica, ela fala sobre você e sobre o que você quer com a sua equipe e o ambiente de trabalho. Aqui tem vários documentos que eu botei para vocês verem aqui, vale a pena muito ver o TED, né? Que é uma entrevista e ela fala, né? A apresentação dela, que é rápida. e o mais interessante é que quando você gera esse ambiente de segurança psicológica, você deixa que a pessoa que acabou de entrar tenha capacidade de proporcionar e confiança de proporcionar uma proposta de mudança, seja ela radical, média, grande, pequena, mas ela será ouvida, porque havia uma respeitabilidade sobre o ambiente. Os resultados de segurança psicológica são vários, né? Então, eu tenho liberdade no trabalho, eu tenho um propósito, eu quero sair de casa para ir lá trabalhar, porque lá eu sou ouvido. Isso me dá segurança e, obviamente, que a liderança vai surfar nessa onda, se eu tenho muita gente criando. Eu faço cultura da inovação, ou seja, eu vou dar a chance para as pessoas funcionarem de uma forma muito boa. A ideia de retaração é totalmente proibida, seria o bullying ideológico, ele não é permitido. Confrontar a autoridade não é de respeitar a chefia ou a sua liderança. Muitas empresas, as grandes empresas de ideação, como a Google, têm esses ambientes. Não sei se vocês já viram, já estudaram a Google, então o cara chega lá, abre a geladeira como que quer, joga uma sinuca, faz o que ele quer depois e aí cada um está sendo respeitado no seu Ned Hermon ali, entendeu? Na sua capacidade de produção, no horário que ele mais produz, então ele dorme na rede, acorda de tarde e tem uma eureca. Tudo isso serve para a inovação, porque é uma cultura de inovação. Isso é tão sério, gente, tão sério, que a partir da década de 2000, se criou-se o Instituto de Segurança Psicológica, Instituto Internacional, ou seja, processos que hoje existem de certificação internacional de um serviço hospitalar, hoje existem de segurança psicológica. por quê? Porque os resultados da tua empresa, seja uma clínica, seja uma empresa prestadora de serviço, uma noquesta, seja um hospital, eles só vão funcionar com soft skill, autoconhecimento, segurança psicológica, relação interpessoal, gerando propósito para que você lhe dê. Não existe isso em outra coisa no mundo. Então, hoje você quiser fazer uma certificação da sua equipe, você vai conseguir chegar a esses padrões aqui, que eu acredito que sejam os padrões de certificação, devem ter taxas de alcance e você vai ganhar um selo sobre isso. Vale a pena estudar esse aí o IISPS. Ainda tem na língua portuguesa. Bom, eu quando fiz a escola de Design Sync na Ecos, eu aprendi uma coisa fundamental. Uma é a ideação e a prototipagem para você treinar, 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 aplicar, 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 mas o que é mais interessante para liderar pessoas é entender isso aqui. Nem sempre as pessoas pensam o que dizem, nem sempre dizem o que querem, nem sempre sabem o que fazem. E o mais importante de tudo é que nem sempre fazem o que esperamos. Por quê? Porque eu posso pensar e falar, eu posso não pensar e falar, eu posso apenas sentir e não falar. Ou eu posso falar o que sinto. E aí, nem sempre eu, quando eu falo com coração, com emoção, eu realmente sou aquele cara que faço aquilo. quando você vai para o estádio de futebol e todo mundo xinga juiz. Será que as pessoas não querem falar que a mãe de juiz é aquilo mesmo? Mas é a questão de falar o que sente pela emoção, o calor do jogo, etc. Então, isso aqui é muito interessante e é um grande curso. Eu oriento a quem pretende melhorar a condição de liderança para fazer curso. Bom, e aí chegamos no relacionamento interpessoal, propósito, comunicação. vamos falar das três agora em sequência. O líder exalta seus liderados. Então, ou seja, tudo que eu conquistei não foi, não está falando sobre mim, está falando sobre eles, sobre as pessoas que estão sendo lideradas. Então, mas quem vai escolher se você é líder ou não são as pessoas, são a equipe. Ela vai decidir se ela tem um líder ou se ela tem um chefe. Cuidado com isso. Quando eu estou falando de relacionamento, qual é a chave? Se eu melhorar o meu relacionamento, com certeza eu consigo desempenho. Esse é o propósito. Se eu estiver falando de propósito, na prática, ou seja, alcançar o que eu quero, o alvo, o target, eu estou falando de estratégia, de visão de uma empresa. Então, é gestão estratégica de pessoas. Eu tenho que trazer essas pessoas, é aquela parte da engrenagem que eu mostrei antes que é influenciar, está na cabeça delas. E quando eu consigo, como que eu consigo grande relacionamento, eu tenho que ter autoconhecimento, emoção, e consigo ter gestão estratégica de pessoas, se eu souber me comunicar. Se eu cheguei até aqui, vejam bem, se eu cheguei até aqui, mas não tenho habilidade de comunicação, acabou a sustentabilidade. Perdão. Acabou a liderança. ou eu me comunico e faço transportar a comunicação adequada ou acabou. Começando pelo começo, vamos lá. Relacionamento, a gente traz a seguinte situação. Eu vou trazer aqui uma, num cenário multidisciplinar, vou dar um exemplo de um round, né? Eu trouxe aqui uma fórmula que eu aprendi com o meu professor de negociação da FGB, de Harvard, o Bloco Cavalcante, vale a pena deixar o endereço para vocês se acompanharem. ele leva turmas interessados para a Harvard para fazer o curso lá de duas semanas. Ele traz uma coisa muito interessante. O R significa relacionamento. E ele traz um produto que é C1, C2 e R menor que é confiança, veja, coerência, clareza e credibilidade, comunicação e respeito. O A é a expectativa, por isso que ele é 1 mais A. Porque se isso aqui for zero, tanto faz. vai ser um produto multiplicado por 1. Por isso que a admiração não é sempre muito boa. Agora, qualquer fator aqui que dê zero, o que acontece? Acaba o relacionamento. Então, você me manda um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp, você viu o que eu li, eu sequer te respondi. O que eu estou fazendo? Pode ser uma tática de negociação, eu não quero falar com o Anderson, não quero falar com ele, deixa para lá. Eu simplesmente ignoro. quando eu ignoro, eu estou fazendo o que? Interrompendo C2. Se eu interrompo C2, eu estou anulando o meu relacionamento. Se eu estou liderando, aí vem um profissional, conversa comigo sobre uma coisa que eu não deixo muito claro ou não sou muito coerente, porque eu já conversei com o outro, eu começo a não ter o quê? Credibilidade. Qualquer dessas três aqui que eu gerar algum mecanismo de menor, eu vou ter uma soma menor. E se as três forem zero, a soma será zero da confiança e provavelmente você vai anular também o seu relacionamento. E por aí vai. Vale aplicar como um mantra. Mas o que vem a ser o relacionamento interpessoal, gente? O que vem a ser isso? O relacionamento interpessoal, na verdade, é um conflito de interesse. Quando, na verdade, você está contratando uma pessoa ou você está alocando pessoas para fazer uma função, você parte do princípio daquela caixa preta, da sua interpretação que você tem daquela pessoa e se ela tem interesse sobre aquilo ou não. E como é que isso funciona? Eu tenho valores, aqui representado monetariamente, mas não seria só isso, que traz necessidades, exigências e um target, um objetivo, um gol, para que eu possa trazer para dentro desse projeto aqui que eu estou trazendo para a empresa. Do outro lado, quando eu contrato alguém e eu trago alguém da minha equipe para fazer isso, eu também tenho que entender as necessidades dela, as exigências que ela vai ter e os objetivos que ela quer. E a gente começa a ter o quê? Uma realidade completamente diferente. Ok? Porque você está em um campo de negociação. E esse campo de negociação nada mais é do que um campo de percepções. Percepções vão para o lado, percepções vão para o outro. Quanto menos você tiver conhecimento sobre essa pessoa que você convida, no caso, está acabando de contratar, e quanto menos você tiver autoconhecimento, mais realidades vão ser jogadas fora nessa negociação. Ou seja, a gente não vai trazer tudo para mesmo. E aí eu vou trazer ainda algumas coisas que são importantíssimas para esse processo que eu chamo de ruídos. Ou seja, a formação, os valores que essa pessoa tem, as crenças, religião e cultura. E ali eu posso trazer um checklist que eu vou estar favorável ou não, favorável ou não, favorável ou não, apenas, lembrando ainda, um campo de percepção. Pode essa pessoa que eu chamei jogar exigências inegociáveis? Pode. Por quê? Porque o objetivo dele não é trabalhar comigo ou não é ir para esse departamento ou é não fazer aquilo. Ele não tem necessidade. não vê vantagem para isso. Então, posso transformar esse certo em um monte de X. Agora, o que é bom? Se a coisa acontecer, eu faço um acordo. Ok? Se a coisa não acontecer bem, eu também faço um acordo. Ah, Felipe, não entendi. É simples. Se eu tomo a decisão de não fazer o acordo, é um acordo. Ah, mas como assim? Por exemplo, eu tenho 50 mil, mas 50 mil não dá mais, né? Eu tenho 100 mil, vou comprar um carro popular. Ok? Dá para comprar um carro popular? Dá. Aí eu vou na concessionária. Sem querer, sem querer não, porque eles vão te perguntar isso, se tem alguém que sabe fazer negócio, é vendedor de carro. Ele vai arrancar, ah, mas como é que você está, quanto que você pretende investir? Não, só para eu saber, porque a gente tem vários carros aqui, você fala, ah, no máximo 100 mil. O carro do cara popular, que ele podia te vender, é de 60 mil. ele vai te vender um de 200. Cabe a você traçar o seu máximo, que é 100 mil, ou, se você for lá comprar um carro de 60 mil, ficar com 40 mil para você. Quando você decide, tá bem, então você não tem um carro de 60 mil, ele vai forçar isso para te vender mal. Você chega a esse acordo aqui, o não acordo. O que acontece muito é que o ego, ele não quer que você perca, ele vai te levar para cá. e o vendedor, meu querido, sabe disso, ele vai fazer isso com você. E as pessoas que você lidera, que tiverem muita inteligência emocional, muito autoconhecimento, também farão isso aqui com você. Tá bom? Então tenha a gestão, o gerenciamento emocional na mão para tomar essa decisão do não acordo. como é que o mapeamento de interesse funciona. Vou te dar um outro exemplo da Cornell University, que fala sobre o estudo de comportamento organizacional. Eles decidiram fazer o seguinte estudo. 45 pessoas tinham que ser entrevistadas por 10 pessoas. Eles escolheriam o modelo que iam entrevistar. Metade por e-mail, metade eles iam tete a tete. Com isso tudo, a gente teria 450 desconhecidos que seriam abertos depois do estudo. E aí ele fez a seguinte pergunta do questionário para essas pessoas. Era apenas um questionário que ele apresentava tete a tete ou mandava pelo e-mail com roteiros iguais, metade cara a cara. E eles fizeram a seguinte inferência. Perguntou para essas 10 pessoas. Quanto vocês acham que vão responder de cada 10 pessoas? Quanto vocês acham que vão responder por e-mail? Aí as pessoas estavam envolvidas no estudo, as 45 pessoas falaram 5.5 de 10. E tete a tete, quantos vão responder? 5 de 10. Então, não precisa nem fazer estudo estatístico para falar que não houve significância nenhuma. Quando eles abriram o estudo, para cada uma pessoa que respondia em e-mail, 34 respondeu o questionário tete a tete. Então, as pessoas estão muito preocupadas com inteligência emocional, que o GPT vai me substituir. valeu, 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 são apoios, tá? Não há mais confiança do que o acordo cara a cara. E aí você traz aqui, você faz necessário 200 e-mails para se alcançar a mesma efetividade de uma comunicação de seis pedidos informais, mesmo que você não conheça a pessoa e fale com ela na rua. Outra inferência, inteligência artificial, gerar WhatsApp e ver dois risquinhos não significa que o seu liderado leu como ouvinte atento ou se interessou por aquilo que ele leu. Na verdade, quer se livrar daquilo que você escreveu. Não tem como falar de interesse sem a gente passar por isso. Então, se você quer liderar pessoas, se você quer economicamente funcionar, se você quer ser sustentável, você tem que entender com cada ser humano da sua equipe, com cada pessoa que você lidera. E isso passa, obviamente, pelas gerações. Importante entender que todo momento socioeconômico tem influência direta ao momento que as pessoas estão passando. Então, os bebês que nasceram na pandemia são os bebês COVID. A geração de 24, 25 anos, de 20 a 30 anos que não conseguiram emprego são a geração COVID. Então, eles adoram dar nome, adoram estereotipar pessoas, acho isso horrível, mas é como você vai marcar a economia daquele momento através de quê? Ciências sociais, você vai marcar a pessoa. Tem impacto direto para saber como que as pessoas vão consumir informação, como elas vão trabalhar e como elas vão aprender. Nosso modelo mental de aprendizado, enraizado por muitos anos, ele é o primeiro modelo da educação, depois eu tenho a etapa profissional, depois eu tenho a fase da aposentadoria. O primeiro modelo da educação é a primeira fase, eu aprendo a aprender e aprendo. E vou assim até a universidade. Quando eu chego na universidade, alguém aqui se formou em fisioterapia e em algum momento da sua aplicação profissional usou a oração subordinada adversativa? Pouco provável, né? Ou usou a segunda equação do segundo grau para poder fazer, amarrar um terabande, seja lá o que for. Então, o que a gente descobre é que depois do século XXI, o aprendizado, ele era necessário continuar através de entender o que o mundo faz e o que é bom para você. E aí cai num outro desenho, num outro aspecto de função, onde você vê que tudo aquilo que você aprendeu cai por água abaixo. Então, sua etapa profissional é reconstruída. E aí surgem, então, essas coisas que a gente acabou de falar, de hard school, soft skill, hard skill, soft skill, deep skill, enfim, são as habilidades relacionadas a esse novo desenho. E isso tudo aqui que eu estou aqui rabiscando é o quê? São ruídos. Que aí é o grande ruim, né? Da nossa educação ainda. Porque poucos vão conseguir atravessar para cá e entender isso. Muitos vão ficar no ruídos entendendo que o modelo que ele já teve de educação é um modelo que serve profissionalmente para ele. Bom, os Bambamers, esse documento é de 2020. Então, a gente volta mais três anos aí, 79 vai para 82, mas cabe ainda. O Bambamers são as pessoas que nasceram na década de 40 e 60 e elas têm aqui embaixo a força de trabalho e a dedicação. E é uma característica dela, né? O emprego para a vida toda valoriza a ascensão profissional. se você tiver funcionários nessa idade, você tem que entender que o modelo mental de funcionamento dele é esse. Eles estão longe da rede social, ainda estão no LinkedIn, no Facebook, como meus filhos falam, Facebook é coisa de velho. E aí você tem as principais características, onde a principal são leais e comprometidos. Então, se você quer alguma coisa, por exemplo, um gerenciamento tesoureiro, sei lá, os caras vão estar muito comprometidos com a coisa que precisa de muito comprometimento, que é resultado financeiro. E por aí vai. Eu que sou dessa geração, sempre ouvi falar, quem foi que tiver a minha idade, eu vou fazer 50 anos esse ano, o que os pais falavam, que aprenderam com seus próprios pais? O futuro é um emprego público e para a vida toda. Então, a gente não consegue usar essa ideia que a gente tem que ter um emprego até a aposentadoria, não se arriscar tanto. Por quê? Porque se a gente olhar para esses pais que educaram, no caso, o meu pai que me educou, eles foram adultos na guerra ou crianças na guerra ou no pós-guerra. Liberdade, Baby Bams, porque foi a liberdade pós-guerra, Woodstock, vida louca, nasceu o bebê até dizer chega. E a geração X é a geração da força, do foco, de pais que enfrentaram problemas, economias, que pode nascer de novo uma nova geração depois da última agora, chamada geração COVID, pode vir crianças com mais foco e com mais força, porque passaram por uma nova crise. E a ideia dele é uma geração equilibrada, que não se precipita na tomada de decisões. É uma geração que, em geral, tem muito conhecimento. Se você for fazer o Ned Herman dele, está muito na fase analítica também. A geração Y, que eu particularmente amo, de paixão para liderar. Por quê? Porque essa frase aqui, dinheiro não é tudo. Em geral, são pessoas que não têm ego. E o que elas mais gostam de fazer, que também é perigoso, é se arriscar. Se arriscam, se arriscam, se arriscam, mudam de emprego toda hora e tem uma possibilidade também de não ficar em nada. mas aí você tem que gerar mais propósito, porque eles detestam não competir. Tem que ter meta clara, tem que ser coerente, mas por quê? Por quê? Porque é a geração do porquê. Valorizam a empresa que dá oportunidade de melhorar. Então, essas pessoas estão sempre muito na publicidade, dentro da ideação e cresceram dentro dos resultados tecnológicos já. A próxima é uma geração extremamente egóica, acredita de fato que vai mudar o mundo. Eles têm muita incoerência, por exemplo. Não são fãs de burocracia, gostam de ideia de trabalhar em casa, mas na vida real podem não trabalhar bem em grupo devido a fortes características da independência. ou seja, são pessoal de mídia social, de YouTube, Instagram, Snapchat, várias redes. Eles têm bolhas, são grupos. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas sem preconceitos, etc., etc., e valorizam a consciência coletiva. Por aí você vê a dificuldade. Então, valorizam a consciência coletiva, mas trabalham de forma independente. Então, você já imagina que você vai ter que ter trabalho para levar essas pessoas à frente para que você possa ter resultado. Essa geração, ela não tem mais um pouco... Eu tenho uma filha dessa geração, não tenho muita preocupação com o próximo, não. Estou aqui brincando, mas é assim, o mundo é meu. Mas tem uma espontaneidade, uma autonomia que é assustadora. Quem tem crianças aí nessa idade, nascido na década 2008, 2010, para cá, eu resolvo, eu resolvo, você resolveu, e você fala, sabe nada, e lá vai, resolve, ainda te ensina. Então, assim, a gente precisa saber como lidar com essas pessoas porque elas serão os próximos liderados quando se formarem. E aqui algumas características, o que interessa, então você vai acompanhar aqui, ganhar dinheiro para a geração Z, 37% eu acho importante. A geração que já se formou, já construiu tudo na vida, 10%. e o que essas pessoas de 50 anos para cima querem? Elas estão formadas em uma geração de melhorar a qualidade de vida, passar tempo com a família, então, é a coisa que elas mais pretendem fazer. Isso serve para a gente ter uma noção. Bom, propósito, questão de estratégia de pessoas. propósito na prática é levar as pessoas na condução da sua cabeça. Quando o propósito saiu, um documento muito sério foi reportado para os profissionais de RH, e principalmente para as empresas. Quem vai escolher os valores agora da empresa não será a empresa, vai ser os liderados, os empregados, porque eles que vão ver propósito para te entregar o CPF deles e não mais o CNPJ que vai falar sobre eles. Então, eles vão ter que gerar soma de soft skill, de hard skill para gerar o resultado final se essa ideia iluminar. a cabeça deles. E a revista Exame em... Deixa eu ver aqui, estamos em 23, 2018 ou 2019, talvez, trouxe uma capa para as empresas. A força é o propósito. E se vocês olharem bem a silhueta aqui, é uma mulher com cabelo, com todas as ocupações que envolvem o gênero feminino, obviamente, uma competência a ser estudada, porque eu não chego nem perto. E a ciência mostra que enxergar significado no próprio trabalho, algo cada vez mais escasso em todo o mundo, torna as pessoas mais saudáveis e produtivas. Se você não se sentir saudável e produtivo, você não vai querer ter vontade de trabalhar. E aí eu trago três destaques aqui, comparado a quem não tem propósito na empresa. Três vezes maior a disposição dos funcionários em permanecer na empresa, vocês diminuem o Itanova, faz mais sentido para a sua liderança. 1,7 vezes maior nível de satisfação para o trabalho e cinco vezes mais enganjado no trabalho. Então, quando a gente está pensando em resultado, gerar propósito é muito inteligente. E eu destaco uma outra coisa. Agora, falando da gente, se eu consigo gerar propósito, também consigo gerar aqui, pela metade, gente, até pela metade, ou seja, diminui 50% o risco de diagnóstico de doenças degenerativas e até mesmo doença do coração. Por quê? Porque eu estou em paz, eu estou trabalhando com propósito, gerando resultado, tendo feedback sobre aquilo. Esse documento que eu trago na JAMA, ele fala uma associação sobre a sua probabilidade de morte se você não tiver propósito quando você chegar aos 50 anos. E é assustador. Eu, graças a Deus, tenho um propósito de vida que eu vou fazer em 50 anos e aí eu vou tentar aumentar cada vez mais o meu propósito para a minha sobrevida na Terra ficar maior. Então, ele dá um score aqui de 1 a 6, onde o 6 é o amarelo e você presta atenção que quanto mais a pessoa tiver propósito, se eu comparar o 6 com o 1 aqui que é verde, a tendência é você ir morrendo cada vez menos ou de doenças ou incapacidade cada vez que o seu propósito for menor. Isso é impactante esse documento. E aí eu vou chegar em comunicação que se eu não tiver com ela bem trabalhada, bem treinada, essa sim é muito treinada, eu muito provavelmente não terei sustentabilidade. E aí a gente tem a ideia seguinte, se eu tiver pouca comunicação, provavelmente eu não me expressei bem, eu vou ter certeza se eu tive uma boa, um bom output e provavelmente ao invés de eu ter mindful, vou ter mindful. E aí eu preciso, de fato, estar igual uma criança, quando eu estiver naquele lugar, eu estou 100% naquele lugar. Ou então, eu vou dormir assim. durmo no trabalho e trabalho quando durmo. Existem várias formas de você se comunicar. Paul Barron é dito aí na literatura como o pai da internet. Na verdade, ele foi um grande engenheiro que traduziu a comunicação no sentido de diminuir a capacidade do inimigo na Guerra Fria acabar com as comunicações. Então, ela era centralizada, ele disponibilizou ela para outros centros, porque se caísse uma bomba aqui, acabava com a comunicação, aqui tinha que ser três bombas, e quando ela for distributiva, pode cair bomba em qualquer lugar que a outra rede sustenta. Então, deu a ideia em 1962 como pai da internet do sistema de rede. O que que esse sistema orgânico aqui tem de diferente para cá? Apenas a construção. Por quê? Porque se eu olhar, são os mesmos pontos. E aí eu trago para vocês a seguinte situação. a liderança sustentável é aquela liderança que vai conseguir pegar as mesmas pessoas, o mesmo time, sair de uma condição centralizadora para uma consideração participativa, distributiva, que vai fazer você criar, entregar valor o tempo inteiro, entregar sustentabilidade o tempo inteiro. Mas lembre-se, 93% da sua comunicação é não verbal. Então, entonações vocais, expressões faciais, e discurso vocal são completamente diferentes. Então, menos de 7%, ou seja, 7% daquilo que eu estou falando aqui tem mais expressão do que aquilo que eu me comporto. Se a minha entonação de voz abaixa, sobe, se eu mudo de posição na cadeira, isso sempre vai chamar muita atenção. Então, se você estiver em pé lá falando a sua postura, por isso que as pessoas muito autoconfiantes acabam influenciando outros, mesmo que elas não saibam nada. Por quê? Porque a postura dela faz ter guia, faz você guiar, faz ser um guia e traz pessoas seguindo ela. A inteligência social biológica da liderança. Então, a inteligência social passa por competências interpessoais, ela passa por a apologia da empatia e ela passa por um valor e interesse genuíno de quem está fazendo a liderança das pessoas. E aí eu trago aqui um estudo interessante para vocês também. No eixo X, o desempenho dos liderados mediante a credibilidade do líder, ou seja, o posicionamento dele, como que ele se comporta. Esse é um estudo da Rav de Business de 2000 e... 2000 e alguma coisa aqui, como estou enxergando, acho que é de 2020, com o pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, no instituto dele, e da capacidade dos líderes aqui em Y, capacidade do líder de agregar valor. Então, se eu agrego valor, se eu gero empatia, se eu faço significância para você, muito provavelmente a minha expressão, o meu comportamento vai trazer vocês para cá. E aí eu vou trazer aqui para vocês a seguinte situação. Ir é uma coisa muito séria, ou seja, se fazer bem, estar bem, o que esse desenho aqui mostra? Quanto mais eu tiver essa face carrancuda, indisposta, agressiva, eu vou ter as pessoas iguais a mim. E elas vão ser o quê? Massa de manobra. Ou seja, elas vão ser efeitos de massa, que Freud explica muito bem. Quanto mais eu sou empático, menos dúvida, mais assertivo e afirmativo, não, vamos lá, vamos construir, mas essas pessoas vão sempre estar nos imitando, lembra da influência, mas elas começam a não só se afastar, como se agregar longe de mim para conversar, fazer fofoca sobre elas, produzir coisas, mas é aquela situação, eu posso ir embora para casa e continuar liderando, porque vai ter uma massa de pessoas influenciadas, lembra que eu falei no início, que eu posso não estar presente, mas a minha cultura está presente, essa situação aqui. Esses só agem juntos, ou seja, ou eu vou, só tenho força se eu estiver junto, se eu estiver separado, eu não tenho força. E aí, isso, gente, é científico. Nós temos os neurônios que são em grandes quantidades, esses amarelos aqui, chamados neurônios espelhos, eles imitam a gente, o comportamento, por isso que ri é coisa séria. Depois temos neurônios oscilatórios, que são gerados com emoção, compartilham, imitam até roupa, e os fusiformes, que estão das decisões intuitivas, que são menores, mas são fortes demais também. Vou dar um exemplo de um estudo sobre feedback, né? O que faz o neurônio espelho? Ele foi descoberto quando os caras estavam estudando células de macaco, e o cara, e o cientista viu, quando ele levantou o sorvete à boca, a célula teve reação. Espera aí, então ela imitou um movimento, e aí descobriram as células imitadoras ou neurônios espelhos. A questão da transmissão da informação é tão importante da responsabilidade que eu posso, através da minha expressão, lembra aqui? Trazer aqui para vocês, rapidamente para trás. A minha comunicação não verbal ela corresponde a 93%, a minha expressão facial 55%. Então, quando eu jogo aqui, eu estou influenciando muito. Então, houve o seguinte estudo, eu peguei um feedback e resolvi dar o seguinte feedback. Eu ia dar feedback com um sorriso estampado no rosto, porém vazio. E um feedback com uma cara ruim e muito amarga, mais cheio, ou você foi uma pessoa muito boa, melhorou para caramba, mas com uma cara muito pesada. O outro, eu vou falar assim, nossa, você foi, sabe, poderia ter produzido muito mais, mas falo sorrindo. Quando você abriu esse estudo, as pessoas que sofreram um feedback ou receberam um feedback rasíssimo, estavam super felizes, saíram super animadas. E aquelas que tiveram um feedback super cheio, não, você foi muito bem esse ano, mas com a minha cara muito ruim, saíram completamente inseguros. Então, propositalmente, você pode, como líder, um líder maquiavel, te estimular ou estimular pessoas sobre produção e fazer o rendimento dele falhar. Então, liderança é uma coisa muito séria, muito séria mesmo. Desculpa o exercício de 2011 da Harvard Business. E aí, a comunicação, obviamente, que ela tem ruído. Está aí a fake news que não para de provar. O que acontece com a comunicação? Uma informação de ruído, uma fake news, ela não tem um caráter oficial, ela é rasa, ela tenta silenciar as pessoas porque ela tem sempre um apelo emocional, ela descorre narrativas não oficiais e ruins, mas possui velocidade de circulação altíssima, por isso, computadores são pagos e empresas são pagas para produzir informações ruins e cresce em situações de tensão. Se eu estou em uma situação de tensão onde eu preciso curar uma doença e eu não tenho uma vacina, se eu dar informação de qualquer coisa que cura, você vai prestar atenção. Então, é fácil produzir remédios que não têm nenhuma plausibilidade para falar que aquilo funciona, é muito fácil, porque quem está do outro lado está sedento. Que momento é esse? Vulca, momento vulca, e vai surgir que é a estupidez, a montanha-russa da estupidez, de autoconfiança, porque eu tenho repetição da informação de alta circulação e velocidade, mesmo que seja ruim, em uma área de conhecimento que ninguém tem, ninguém possui no momento. Então, é importante você passar toda e qualquer informação, inclusive a qual eu estou passando para vocês, sobre um crivo de um scanner, procurar outras pessoas para ver se elas falam a mesma coisa, eu não tenho espaço para não ciência. E esse estágio de fusão de boato, você tem que interromper para ser líder como processo de comunicação na empresa. Ele é simples, ele começa sempre com uma história reduzida, uma versão meio narrativa moldada, passa por um exagero, então você já começa a entender, pô, eu quero estar exagerando uma informação que nem tem muito fundamento, depois ele vem para a opinião pública, e aí você não pode gerar opinião pública que seria a continuidade da equipe. Quando ela viraliza, já passa para outras equipes, constantemente a sua equipe vai ter um ciclo de ruído, de comunicação, vou dar um exemplo claro, um colega enfermeiro chega no plantão do dia seguinte, expõe o seu colega do plantão noturno falando que ele fez uma bagunça peça no leito que tudo deu errado. Você vai e concorda com ele, em vez de falar, não, deixa eu perceber que aconteceu de fato, porque esse meu amigo que fez o plantão à noite, ele não é tão bagunçado assim, alguma coisa aconteceu. Então você muda o discurso para o simplificado, mesmo que você não saiba, para você de fato quebrar o exagero. Agora, se você concordar com essa pessoa que falou isso, mesmo que o outro seja extremamente organizado, a viralização do boato é mais fácil de acontecer, porque ela vai sempre ter feedback, acho que ela está com razão. Vamos então para o poder da comunicação para a gente encerrar. E aí vamos trazer para a nossa prática, no caso, na minha prática hospitalar, que é maior, eu posso trazer para vocês, mas isso também pode se extrapolar para qualquer nível de comunicação de efeito de cuidado em saúde. O uso da comunicação em round, da implementação de round multidisciplinar no ambiente, vamos lá, seguro, no ambiente de segurança psicológica, onde todos têm a voz, todos têm a caneta, mas nenhuma caneta decide, importante saber sobre isso, ele aumenta muita qualidade nesse estudo, do atendimento de doenças tempo sensíveis como o IAM, a descompensação do IC e da pneumonia. o aprendizado dos residentes foi muito maior e o tempo de internação dos pacientes caiu, ou seja, trataram melhor. No outro estudo que eu trago aqui da Journal Critical Care, a comunicação interdisciplinar pode, de fato, melhorar a diminuição dos erros médicos, ou seja, se eu tenho muita confusão na comunicação, não tenho um ambiente salutar, não tenho uma segurança psicológica para comunicar, os erros vão aparecer. Se eu tenho efetividade na comunicação, eu diminuo a mortalidade. Olha que coisa interessante, safety hurdle é um plano, um planejamento, principalmente logo pela manhã, de como nós da equipe multidisciplinar temos como meta e objetivo para esse paciente, para aquele paciente, para o outro paciente, então a gente traça desde gerenciamento de leito, desde a pessoa que limpa, que entrega comida ao cirurgião, então administrativo, assistencial e não assistencial para produzir um efeito para aquele dia. Isso diminui a mortalidade em três vezes quando isso é organizado, você, quando não tem isso organizado, se verificou quase três vezes mais a possibilidade, apareceram, não foi possibilidade, foi, de fato, parar da carga respiratória, insuficiência respiratória aguda e duas vezes mais reintubação. Sem falar com o tempo de internação diminuído, ou seja, plano terapêutico é capaz de gerar uma variabilidade de 10% a 95% de erro. Você pode melhorar ou diminuir a melhora se você não troçar um plano terapêutico adequado. e o tempo de internação cai pela metade, 2.2 para 1.1. A comunicação é, quando você pode, inclusive, participar da família para melhorar o seu approach, entender mais como é o paciente, trouxe benefícios fantásticos, sobretudo, na pediatria. Por questões óbvias, a criança não consegue falar sobre ela. e quebrou uma série de paradigmas que era não dar satisfações às famílias de não ficarem satisfeitas ou a equipe se sentir prejudicada ou insatisfeita também pelo número de repetições de comunicação. Esse estudo só tem bom estudo em adultos, os resultados foram muito favoráveis em pediatria, mas em adultos a gente ainda não sabe muito, mas aqui no Rio de Janeiro tem um CTI neurológico coordenado por uma enfermeira que fez esse estudo já há algum tempo, 2018, acho que foi que ela viu, do Hospital Barrador aqui no Rio, e que a família só sai em parada cardiorrespiratória, fica 24 horas dentro do CTI e participa do round das decisões com o paciente e os resultados são extrapolados, muito bons. A comunicação ruim, não organizada, ela é responsável por uma passagem de plantão muito ruim, efetivamente vai gerar atendimento equivocado e vai gerar prejuízos nesse estudo mostrado até 30% dos casos que podem ser um prejuízo até mesmo irreversível. Então, você imagina como que a comunicação é boa, como que a comunicação é importante, perdão. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, estou acabando quase nove horas, acho que agora a gente pode conversar mais, ter perguntas e queria deixar aqui para vocês essa informação de que para fazer liderança sustentável a gente tem que passar por esse pool de informação que eu dei, que é bastante coisa, mas a gente pode administrar isso em pequenos processos, pequenos detalhes e aí seria uma coisa mais direcional, mas em termos de overview esse era o grande quadro que eu queria mostrar para vocês. aqui. E aí Obrigado.